Música Fala aí malahowers e sejam bem vindos a mais um vídeo meu E dessa vez pessoal, trazendo de volta para vocês mais um vídeo de The Sims Play em Jotw Eu já estou começando o vídeo com esse desastrado, botando fogo na cozinha inteira, no cassete a quatro na casa E o alarme de incêndio disparou, cara, eu só espero que o bombeiro apareça Gente, o que você está pegando? Josh, o que você quer fazer? Josh Josh Não bote fogo na casa Faça o que quiser, não bote fogo na casa Você vai para lá, Josh Corre Ok Com o celular Vou chamar os bombeiros Josh, liga Sai de perto do fogo, bicho burro Vai correr Sai de perto do fogo, bicho burro Aleluia, os bombeiros chegarem Josh Vai lá correndo Sai da beira do fogo, bicho retardado Meu Deus Aqui sim mais retardado, gente Aleluia, o bombeiro chegou Josh Tá aqui do fogo Vai lá correndo Sai daí, bicho burro Você vai pegar fogo Ficou bem perto das chamas de incêndio Ok Mas sai daí, Josh Meu Deus Que sim mais burro, gente Ah, ele tá tentando apagar também Ah, ainda bem Nada demais aconteceu Agora só tem que limpar o chão Limpar Substituir esse fogão Por um novo O que é esse cara tá fugindo aí Vai continuar a cozinha Não, primeiro limpa esse daí Pra poder ficar tudo beleza Beleza na Creuza Isso E ele tem um show hoje, gente Bom, eu quero que ele terminem logo de fazer a sessão de uma dele Pra nós poder ir lá no show Ele vai ter ainda hoje Ele tá mega cansado, cara Seguro Pagou 120 Bom, galera Desplante a mim Incêndio Incêndio Sim, feche Não precisa tomar mais cuidado Ok Nossa Aqui Hoje já vai ter um show Então tá Beleza na Creuza Vamos colocar isso aqui Na geladeira E depois colocar ele pra limpar aquilo ali E por que aquilo lá não pega fogo, né? Que chato Eu tô morrendo de frio nos pés E eu tô falando meio baixo Por causa que eu tô gravando a noite Já o décimo de três Não tô gravando mais de tarde Igual eu gravei os outros dessa semana E já foi aí pra vocês E hoje finalmente sexta-feira Porque eu acredito que esse vídeo esteja saindo sexta-feira, né? E que horas são? 2h50 Ok Eu tenho que tirar O amor é baixo demais Agora vai dormir, então Vai dormir um pouco Mais do show Até que chega a hora do show Eu vou dar um corte aqui E já já eu volto Chegou a hora do show do cara E a gente tem que ir logo Vamos, Josh Eu sei que você tá com sono Nossa Eu nunca deixo ele dormindo bem Antes de ir pra um show Quanto que tá? Temperatura? Hum 0 graus ele saindo assim Meu Deus Josh Como que você consegue E bom Eu queria contar também um negócio pra vocês Que hoje foi um milagre aqui com o décimo de três Essa bagaça Resolveu carregar Mega rápido Tipo Ele costuma demorar uns 5 minutos pra mim pra carregar Ele gastou hoje cerca de uns Um minuto e meio Cara, sério Milagre E ele tá rodando com tudo no baixo E ele roda mega travado Como vocês podem ver E ele chegou no lugar do show dele Tem até um povo ali esperando Desculpa aí gente Tá Poderia carregar você aí Querido Ok Carregou E não Correr aqui Estilo Ah, tá carregando Preparar o palco Vai em configurações do local Mais um show Que ele vai fazer Mais uma decepção Que vai ser Uh Fiz uma rima show aqui agora Você poderia sair daí Senhora Senhora Por favor Moça aqui Amo de Osh Por favor Saia daí Tá Limpa sua calça E sai Obrigado Por que você Está retibugado aqui Vamos saber E bom Ah Ele bugou Isso aqui já é normal Ele vai tirar Daí o negócio De volta E Vamos Aqui o show Já vai começar Eu falo que estava esperando ali Quer ver que ele vai ser desafinado De novo Ah Bati no microfone Deixa eu fazer isso aqui Preparar a manteiga De amendoim Cujela Sim Ok Ele está morrendo de sono Igual eu Aqui agora Estou gravando Vou acelerar Para não ficar uma coisa chata E aí Ah Está chegando mais gente O show já vai acabar Sério Já que o show acaba Daí a gente coloca ele Para conseguir Umas gorjetas Tocando A música ali Que triste O show dele acabou Ele ganhou bastante A 60% do show chegou Para uma competição de karaokê Foi uma apresentação Muito boa Infelizmente Não era uma competição De karaokê Cacete Ele chegou atrasado Mas ainda chegou Com o estilo Faz um teste Para um show Vai Josh Vai Josh Vai Josh Ai Destrava agora Tadinha Ele está morrendo de sono Mas mesmo assim Daí eu vou colocar ele Para falar com essa tiazinha Vamos Destrava Esse barulho de cachorro Sendo que eu nem coloquei A expansão dos pets Ok Vamos Vai Josh Obrigada Olha Dessa vez As flores Não ficaram cinzas Vamos ver Se ele vai conseguir Ele conseguiu Outro show Para amanhã Bom gente Eu vou dar um corte Aqui E depois eu volto Com vocês E bom Chegou o grande dia Do show Finalmente E agora Eu vou colocar O Josh Vamos trabalhar O palco Usando as configurações Do local Tem uma doida Tocando para Não sei quem Que está ali Vamos Josh Até começar Eu brigando com ele E agora Está meio travadinho Droga Obrigado senhor Por ter saído daí Vai sair logo daí Isso Vamos Ok Anda Josh Se sente Sente repulsa Pela comida estragada E seu inventário Cruze Que comida O que é que está Com comida Entendi Qual que é a comida estragada Não dá para deixar ali Ok Tem certeza Tem Pronto Vamos Josh Eu quero ver Esse povo Chegando aí Para assistir logo Esse show Parece que não vai ter tanta gente Não Estão chegando mais Isso Garoto Meu Deus do céu Acertou O que é que o meu primeiro jogo Foi uma calcinha Contar Reprão Larca a plateia E dá para dar uma conversadinha Chega Chega desse bugio Rio Gaúga Vou tentar ver Se tiver Para tudo Tá bom Chega de cantar Essa música Vamos ver A reação do povo Esse aqui Não está gostando Tanto Os outros Até que estão Dançando Podia ter mais Gente Por que eu tenho Um rumo para trás Ok Vamos lá Josh Conversa com a plateia Cada um no mal Você está bugado É difícil Manter um bom Relacionamento Quando você não liga Ou sai para Se encontrar com seus amigos Emilia Elson Josh Delby Não tem mais Aquela amigade Ok Cantor Cantar música Com violão Brilho novo Talvez seja Mesmo assim Essa música Não Parece Alguém Neste grupo Tem problemas Não resolvidos Acho que Vou sair daqui Antes que comece A brigar Bem Isto foi um pouco Divertido Vamos agitar Mais Da próxima vez Mesma coisa Cara Esse latido De cachorro Sendo que Nem tem Expansão De pets Acabo de conseguir Uma promoção Do seu trabalho Ele vai se lembrar Disso com grande orgulho Nem vi qual que era Acabei fechando O show O show dele Já vai acabar O show dele já vai acabar Permita essa canção Vai cantar outras coisas Tá bom Começando a chegar de novo Cada dia a mais Cada dia a mais que passa A gente acha que tá melhor Conversa com a plateia de novo Antes de ser chocado Vai cantar uma música Machucado dos lados Toma aí Toma aí Até a tiazinha aqui Cantando dançando junto Cara Eu acho que vai ser Um mega cantor Essa música é nova Mas Acabou de chegar Caramba Josh tá muito bom Vou até ensinar um pouco Pra terminar logo Esse show dele O povo tá gostando O povo tá gostando O povo tá gostando O povo tá gostando E o show dele Vai acabar agora E cara Ainda tem um show latino Aqui nesse jogo Mas nem tem expansão Pets como assim Que droga O show dele Acabou de acabar Acabou de acabar Tá certo Mas o povo gostou Ó 700 Caramba Vamos ver a avaliação Desse show Vai ali agora Olha o povo ali Falando dele Ok Mas vou colocar ele Pra cantor Apresentar As coisas dojeitas Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês estão gostando Mas eu quero saber A avaliação Desse show A mulher Que não Falou Já ouviu falar De mim Justo agora Que o povo Vem ver ele Cantando Por ver o povo ali Cara O Josh O Josh Tá muito bom Como cantor Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o like Favoreto do vídeo Se gostaram de verdade Compartilhe Com os seus redes sociais Compartilhe com os amigos Com a família Com todos Que vocês tiverem contato E bom Antes de terminar Esse vídeo Mas vai ver Aqui Se a mulher Vai falar com ele Josh Dezburgo Isso Nossa Tá Não deu certo Mas enfim Isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Para o dedo Se gostaram de verdade Compartilhe com os seus redes sociais Compartilhe com os amigos Com a família Com todos Que vocês tiverem contato E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um abraço a todos Dag Dag Falou malahawers Fui Tchau